Bom pessoal, a rabanada é um prato simples, o que a gente precisa mesmo de diferente é um pão amanhecido, um pão um pouco mais duro. Então a gente pega o nosso filãozinho dormido e vamos cortar ele de uma forma grossa, que ele não fique tão fino, um pouco mais grosso que se você fosse fazer uma torrada. Um detalhe que a gente está fazendo aqui pessoal, é estar misturando o leite junto com o leite condensado para que fique um sabor mais agradável. Se você quiser na sua casa de repente fazer só com o leite também, pode estar fazendo só com o leite, sem o leite condensado. Vamos acender o fogo aqui do nosso óleo, o óleo tem que estar quente para a gente estar colocando a nossa rabanada. Então molha bem o nosso pão no leite, e o leite condensado, deixa ele bem molhadinho, dá uma passadinha no ovo e taca na frigideira. Sem erro pessoal, bom, você em casa decide se você gosta dele mais moreninho, dele mais branquinho, aí você tira do óleo na sua escolha. Eu estou aqui utilizando aqui pessoal, como ferramenta de auxílio para a fritura, um pegador de macarrão. Vale a pena você pegar alguma coisa que seja longo para que não espirre óleo na sua mão, não ocorra nenhum acidente. Repete o passo, encharca no leite, passa no ovo e para dentro da frigideira. Então pessoal, aqui a nossa mistura de açúcar e canela, deixa bem misturadinho. Depois que você deixou a rabanada escorrer um pouco o óleo, você vem e faça sua rabanada aqui nessa maravilhosa mistura de açúcar e canela. Ficamos por aqui com a nossa deliciosa receita de final de ano e espero que todos nós tenhamos um feliz ano novo. E agora é só se deliciar com a maravilhosa rabanada aqui do Fuligem e chamar a galera. Valeu, um abraço! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal!